Salve a todos os meninos com a paz do Senhor Cumprimento a todas as meninas com a paz do Senhor Sejam bem-vindos a nossa escola bíblica dominical Que bom nós estarmos aqui para estudarmos a palavra de Deus Vamos iniciar nossa aula com oração? Baste sua cabeça, feche seus olhos e ore comigo Querido Pai, muito obrigado Jesus Por essa oportunidade de estar estudando a tua palavra Entre em cada lar, em cada coração de cada criança E alimenta Senhor com a tua palavra Em nome de Jesus, amém Nós estamos estudando nesse trimestre Todas as crianças de 9 e 10 anos Igreja Igreja é a casa de Deus E a nossa lição, a quarta lição É onde aprendemos a palavra de Deus A palavra de Deus é a Bíblia Sagrada Nós nos encontramos sempre na escola dominical, na igreja E é lá que você canta, você ora e você aprende as Sagradas Escrituras Nesta época, você está sem poder ir para a igreja Mas a igreja chega até você através da nossa escola dominical Eu gostaria de fazer uma pergunta O que é que nós aprendemos através das Sagradas Escrituras? Que você deve falar a verdade Que você deve ser honesto Que você deve amar Que você deve obedecer aos seus pais E a palavra de Deus nos ensina muitas coisas Mas, o que nós devemos fazer com esse ensinamento? Será que quando você ouve a mensagem Entra pelo ouvido e sai pelo outro? É isso que nós devemos fazer? Escute só o que diz aqui em Filipenses capítulo 4 e o versículo 9 Ponha em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim Tanto com as minhas palavras como com as minhas ações Foi o apóstolo Paulo que escreveu esse versículo Lá em Filipenses capítulo 4 e o versículo 9 Eu trouxe esse visual na minha Bíblia aqui, 3D Para que você possa repetir comigo Ponha em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim Na verdade, o que está escrito na palavra de Deus Não são as palavras de Paulo Mas são as palavras do próprio Deus Porque toda escritura é inspirada por Deus E você deve colocar em prática Como é que se coloca em prática? Sendo bons uns com os outros Sendo você fiel a Deus Amando os seus amigos Respeitando os seus pais Você deve colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu Tanto com as minhas palavras Tudo aquilo que você escuta O seu professor, o seu pastor O seu pai e sua mãe Quando faz o culto doméstico Você deve colocar em prática Não só através das palavras Mas também pelas ações É muito importante Eu estou sabendo que as crianças São muito espertas Eu sei que você é muito inteligente E você aprende mais com aquilo que você vê Do que com aquilo que você escuta Então eu gostaria Que os meninos e as meninas Lessem comigo mais uma vez Ponham em prática O que vocês receberam E aprenderam de mim Tanto com minhas palavras Como com as minhas ações Esse versículo está escrito em Filipenses 4 e 9 Que a partir dessa aula Você possa colocar em prática Tudo aquilo que você tem aprendido Através das Sagradas Escrituras E aí você vai crescer Uma criança cheia do Senhor Jesus A palavra de Deus nos conta Que morou um menino Em uma cidade Que ainda não tinha igreja Igreja como nós conhecemos hoje Mas será Que na sua casa Ele aprendia a palavra de Deus Eu convidei ele Para assistir Essa aula da Escola Dominical Será que ele está por aí? Timóteo 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 chegou, minha gente? Está por aí? Ah Timóteo chegou Timóteo podia estar brincando Fazendo O que ele estivesse fazendo De mais proveitoso Mas ele parava tudo Porque estava na hora De ele aprender a palavra de Deus Sabe com quem? Com sua mãe Eunice E com sua avó Loide Naquela época A Bíblia Sagrada Não é como é hoje Um livro impresso Era um rolo E as pessoas abriam E começavam a ler A irmã Eunice Amava muito A palavra de Deus Ela era A professora De Timóteo Então ela Começava a ensinar Sobre o amor De Deus Eu fico imaginando Qual seria O versículo Que a nossa Irmã Eunice Lia para Timóteo A palavra de Deus Nos diz aqui Em Jeremias 31 e o 3 Eu sempre os amei E continuo a mostrar Que o meu amor por vocês É eterno Então Timóteo Quando ouvia a palavra de Deus O seu coração Se enchia de alegria Aquela casa Onde morava Sua mãe Eunice Sua avó Loide E Timóteo O Espírito Santo De Deus Estava ali Porque a palavra De Deus Encontrava lugar Em cada coração E Tiago Aprendeu Ou melhor Timóteo Timóteo aprendeu Que ele precisava Obedecer A palavra de Deus Você sabe O que é que significa A palavra Timóteo Honrando A Deus Timóteo Ele honrava a Deus Com toda a sua vida Ele foi crescendo Crescendo Mas se tornou Um jovem Que honrava a Deus Todo mundo Falava bem de Timóteo Será que as pessoas Falam bem de você Do seu comportamento Da sua vida Será que você Também está honrando A Deus Com os seus lábios Mas também Com o seu corpo todo A palavra de Deus Nos diz Que nós fomos Comprados Por bom preço Glorificar E pois a Deus No vosso corpo Aquele menino Foi crescendo E ele conseguiu Um outro professor Chamado Paulo Paulo era um Missionário Você sabe O que é que o Missionário faz? Missionário Ele pega Sua mala Missionária E sai de cidade Em cidade Pregando a palavra De Deus Sabe qual era a cidade Que Timóteo morava? Olha a minha gravata Ela é de que? De Lista Lista Era o nome Da cidade Onde Timóteo morava E aquela cidade Foi abençoada Porque lá chegou O missionário Paulo Pregando a palavra De Deus E como todo mundo Falava muito bem De Timóteo Ele fez um convite Para Timóteo Timóteo Diga meu pastor Paulo Eu quero lhe fazer Um convite Qual é o convite? Ah Você vai sair Comigo Pelo mundo Pregando a palavra De Deus Obedecendo Ao índice De Jesus Jesus disse Ide por todo mundo E pregai o evangelho A toda criatura Será Que Timóteo Aceitou Aquele convite? Você aceitaria Se o pastor Chamasse você Para pregar o evangelho? Timóteo Teria que deixar Sua mãe A sua avó E sair Com o apóstolo Paulo Para ganhar Outras pessoas Para o Senhor Jesus E eles precisavam Falar para as pessoas De uma grande dificuldade Que as pessoas Têm Para chegar no céu Sabe qual é Esse obstáculo? Sabe qual é Essa dificuldade? É o pecado Está escrito aqui Em Isaías 59 2 Diz assim Pois são os pecados De vocês Que os separam Do seu Deus São as suas Maldades Que fazem Com que eles Se escondam De vocês Olha só O seu pecado Além de te Separar de Deus Ele esconde Você de Deus E era isso Que o apóstolo Paulo Precisava fazer Com Timóteo Falar para as pessoas Que o pecado Delas A desobediência A malcriação A mentira Iria afastar Elas de Deus E aí Timóteo saiu Aceitou o convite E foi pregar O evangelho Com Paulo E a palavra De Deus Nos diz Que eles ganharam Muitas vidas Para Jesus Tanto adulto Quanto criança E a pregação Deles Era uma só Eles pregavam A Cristo E este Crucificado Olha só Que mensagem Gloriosa A palavra De Deus Nos diz aqui Em 1 Timóteo Capítulo 1 E o versículo 6 Cristo Jesus Ele deu a sua vida Para que todos Fiquem livres De seus pecados Esta foi a prova De que Deus quer Que todos Sejam salvos Esta é a prova De Deus Ele quer que você Seja salvo Porque Jesus Ele morreu por você Lá na cruz do Calvário E derramou Seu sangue Seu sangue puro Para salvar Essas pessoas Daquela cidade Onde Timóteo Estava E Timóteo Começou a ganhar Tantas pessoas Para Jesus Que eles Fundaram Olha só Aquela igreja Lá em Éfeso Sabe quem Foi chamado Para ser pastor De lá Imagina Timóteo Paulo agora Podia deixar Timóteo Trabalhando Na igreja E como é Que ele Iria se comunicar Com Timóteo Naquela época Não existia Celular Não existia Redes sociais Olha só Como o apóstolo Paulo Ele Utilizava Um meio De comunicação Qual era? Cartas Ele sabia Que Timóteo Estava passando Muita perseguição Muita dificuldade E ele queria Cada vez mais Animar O jovem Timóteo E a palavra De Deus Nos diz Que o apóstolo Paulo Escreveu Duas cartas Para Timóteo Está aí Na sua Bíblia E na minha Bíblia Primeira carta De Paulo Timóteo E segunda Carta De Paulo Timóteo E em todas Essas cartas Paulo Sempre deixou Claro Que a salvação Do mundo Está em quem? Em Jesus Que Jesus É o único Que morreu Pelos seus pecados E a palavra De Deus Diz que isso é prova Que Deus Quer que todos Se salve Se você ainda Não aceitou Jesus Você pode Assistir Aí mesmo Na sua Você pode Aceitar Aí mesmo Na sua casa No sofá No seu quarto O momento É esse É oportuno A palavra De Deus Nos diz Que a salvação É de graça É um dom Gratuito De Deus Pela graça Sois salvos Por meio Da fé Então se você Tiver fé Em Jesus Que morreu Na cruz E derramou Sangue dele Para te salvar Aceite Jesus Como seu salvador E a palavra De Deus Diz que o sangue Que Jesus Derramou na cruz Vai limpar O seu coração De todo Pecado Basta você Crer Se você Crer Nesta palavra Que Cristo Jesus Veio ao mundo Para salvar Os pecadores Está lá Em 1 Timóteo 1 e 16 Basta você Confessar E falar Dentro do seu coração E com sua boca Eu quero receber Jesus Como meu salvador A palavra Do Senhor Jesus Nos diz Que mesmo você Sendo uma criança Pequena Mas você também Precisa crescer Na graça E no conhecimento Da palavra de Deus E como é que você Vai crescer Para Jesus Eu trouxe aqui O meu cartaz Lá de segunda Segunda carta de Pedro 13 e 18 Antes Crescei na graça E no conhecimento De nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Como é que você Vai crescer Não falte A nossa escola Bíblica dominical Para você Ter conhecimento Do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Eu espero Por você No próximo domingo Se Jesus Não voltar Muito obrigado E Deus que te abençoe E Deus que te abençoe Obrigado.